E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak, então vamos aqui Mesma coisa de sempre, Operate ou não Se eu vou, acho que eu consigo upar hoje Acho que eu consigo upar o level Opa, pra level 80, cara Ah, eu não sei se eu consigo Operate Opa, pra level 80, cara Opa, pra level 80, cara Opa, pra level 80, cara Vou pegar o task Oh yeah, level 80, cara Atingir level 80 Que maravilha Eu consigo upar mais o personagem Eu não sei qual a vantagem de ter o level 80 Sinceramente falando Então Adicionar Beleza, level 80 Vamos ver o que tem de bueno aqui E aí E aí E aí O que é que eu vou fazer? Eu vou gastar no coiso Preciso melhorar armas Então vou forjar isso aqui Ah, o que mais? Vamos pra... Oh... Oh, peças de quebra-cabeça, cara Ah, ainda não tem Que cocô Alguém... Frit aqui fala comigo Ah, o que é que eu vou fazer? Ah, o que é que eu vou fazer? É... Tá... É... Ok... Eu vou fazer o poto pra level 20 E... Queremos... Como é que funciona esse... Isso aqui Tem alguma novidade aqui no meu negócio? Eu não sei por que eu não consigo mudar. Vou fazer uma massagem aí. Ah... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos fazer um de cada, até acumular a experiência. Cara, não tem mais o que ser feito, acho que vou parar de fazer gameplay por enquanto, porque eu mostrei todas as novidades. Ah, vou fazer a experiência aqui, Midnight. Vou coletar aqui os presentinhos diários. Eu vou tentar fazer isso aqui, cadê? Não tem mais o que ser feito, não tem mais o que ser feito, não tem mais o que ser feito. Não tem mais o que ser feito, não tem mais o que ser feito. Não tem mais o que ser feito, não tem mais o que ser feito. Não tem mais o que ser feito, não tem mais o que ser feito, não tem mais o que ser feito. Eu vou conseguir matar em um minuto. Então, vamos lá. CIDADE NO BRASIL Então, vamos lá. O que é isso? É isso aí? o solo final e três vezes a cara tô com preguiça o opi Operation Midnight eu já fiz tudo, não tem que mais ser feito, acho que eu vou fazer o Paradoxical, Gigalink não tem novidade, acho que vou ter que fazer personal files. Vou fazer... Paradoxical Labyrinth. Cara, será que eu tento hard uma vez? Eu sempre me ferro. Vou tentar com esse Combination. Esse Combination deu muito certo. Vou pegar o seu nome. Oh, agora aparece. Ah, quero esse aqui. Ah, que maravilha. Vou pegar o seu nome. O objetivo é esperar o seu nome. Um ataque. Começa, eu vou pegar. Ah, dá pra ir. Tinha aqui. Mas olha o seu nome. Eu vou pegar a sua paixão. Tudo do que eu acho que não existe. Bem, eu vou pegar um ataque. Oh, yeah. Eu também não consigo selecionar... Ah, tá. Rando Invent! O que vai que ele me dê... itens pra eu poder upar? Yeah! Labyrinth Key! Eu quero um supr... 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 First aid... Kitch... Ah, quem eu quero. Eu espero ser mais fácil Geralmente os caras do gelo são muito fracos Vão ser que eu não me engano O que é isso? Ohohoi Especial Vamos ver a ver Eu vou ver a ver É É É É É É É É É armament exchange ou random event eu vou colocar random event porque vai que ele me dá item e cara, oh item quem que eu quero? eu quero os do gelo eles são muito fáceis e aí o que eu quero? eu quero que eu quero O que é isso? É possível me ajudar. Apenas se preparar. E aí, isso é difícil. Apenas se preocupar. Apenas se preocupar. O objetivo é o objetivo. Eu estou pensando em uma hora. Não tem que ser útil. Ela não usa ela Combate Se eu vou pensar Se eu vou pensar Se eu vou pensar Se eu vou pensar Aqui Sai Se eu vou pensar E não vou pensar Eu vou pensar Então Fuuu Tchê 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 I vêm nhau Tchê 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 Vêm nhau Fá tá maluca Fá tá maluca Tchê 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 Vêm nhau 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 Armamento Vêm nhau Agora, por quê? 15 e pouco. Vamos ver o que ele vai me dar. Oh, esse aqui é interessante. Eu acho que esses dois. Beleza. Vou pegar o pessoal do gelo. Vou pegar esses aqui só para dar uma variada. Sijiro, vou pegar o pessoal do gelo. 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 E aí O que é o que é o que é? Ah, não, 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 não. Hando um evento. Ah, não tem sido dessa bosta. Ah, não, 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 não. Graças a Xinxin eu não pensou mais de healing. Nossa, eu me matava nisso aqui pra ir atrás de healing, mas... Agora eu tô de buenas. Oh, os cachorrinhos. O que está maluco? 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 Deixa eu matar esses dois palhaços primeiro. Vá até a maluca! É que a outra mata O que é isso? Oh, bota, caraco, mano. Eu tenho tempo. Eu tenho tempo de fazer. Eu tenho tempo de fazer. Eu tenho tempo de prestar. Merda! Quase me ferro! Fade me ferro! Fade me ferro! Fade me ferro! Já para matar aqui, já para matar Dá uma arma, dois minutos Não vai dar tempo, bosta E olha o que eu pique pra caramba Ela está no level máximo A arma dela está no level máximo A arma 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 está no level máximo Reset Movimento Iron Defense Esse é interessante 300 Cara Preciso de dano Ah, não entendo, cara Tira muito pouco O que tem que fazer pra melhorar o dano da Da maldita Eu não consigo upar mais ela A arma tá no máximo Logística Melhor a logística, então A gente tem que fazer pra melhorar o dano da Só se eu botar toda a logística no level 15, só pode ser. Eu vou botar o magnífico. Eu vou botar a logística no level máximo, só pode ser, tem coisas que eu não entendo. Eu vou botar o magnífico. Eu vou botar uma finalizada no gameplay. Acho que eu vou ficar um bom tempo sem postar o vídeo. Porque não tem mais o que fazer Já terminei toda a espetácia principal Talvez eu volte a fazer o modo Hard Mas sei lá, tô com preguiça Então é isso gente, valeu